. Delícia. A Reduce é muito boa. O carro é muito legal ali em verão. É muito forte. Puta motor. Ele está gravando. Vamos lá. Ele tá lendo a frente, né? Nossa, ele vê tudo mesmo, né? É melhor ficar mais pra manobrar, né? É, você vê o carro, ele é bem mais rápido, né? Que a traversão. Não, é uma delícia. Tem como desligar? Ele tem aquele start-stop também, Oliveira, né? Não, é do Golf, né? Não, e você vê, nessa aceleradinha, sente que o carro já tem muito motor. A direção é muito parecida, ou é igual a do Golf? É a mesma, né? Acabamento ótimo aqui. Não, o carro tá muito bom, muito bom mesmo. O carro é tão rápido aqui, a Thalice já toma multa, né? Ah, com certeza, vai dizer assim. Sete segundos, né? Seis e pouco, sei lá. Sete segundos, sete. Muito rápido. É, o carro é muito gostoso. E esse, realmente, ele tem, é, ele anda tão bem, né, quanto o Golf GTI, tem um porta-mala bem grande, né? E é 70, 525 litros. É, né? Bem grande. Eu não sei o que que eu ia botar. Acho que é porque não acertaram ele enquanto estamos mortos. Mas é tudo programado? É, tudo na eletrônica, né? Tudo na eletrônica. Ah, legal, tem um aquecimento, né? Mas hoje já tá quente, né? Hoje tá quente. Moro sol em São Paulo hoje. São três líveis de aquecimento. Isso é bem legal, né? Muito legal. Muito frio. E esse câmbio, é, é, a troca é muito rápida, né? Tem sentido. É muito legal. Esse, acho, é um dos câmbios automáticos mais legais que existem, né? Porque o carro, ele realmente deixa o padrão, é tão bom que nem o manual, né? É. De esportividade, só que você anda, se tivesse o trânsito parado, ele esquece, né? Você põe no D e acabou. Mas, ó, aqui andando um pouco mais devagar, né? O carro é super confortável, super silencioso. Eu andei no Jetta um tempo atrás, eu acho que no primeiro que saiu, aquele que tinha 200 cavalos, sabe? E esse aqui realmente parece que tá com a resposta melhor e o acabamento dentro tá muito bonito. E era direção hidráulica ainda, né? Esse aqui já é direção elétrica, então o carro tá mais... Não, esse aqui tá mais refinado, né? Tá um belo conjunto. É o primeiro Jetta. Ah, mas eu gostava desse, aquele 1.5, acho que era 2.5 cilindros, não era? Dá 120, uma rua pequena, né? O carro realmente tem muita força. Carro colado, né? E mal o carro. É um carro que você tem que ficar atento, né? Não pode distrair. Delícia. Delícia. A Reduce é muito boa, o carro é muito legal ali verão. Muito forte. Puta motor. Não, gostei, gostei demais do carro. Carro bom. E aí, ele tem... Aqui é o de estacionar, né? É, do estacionar. É porque normalmente não fica a pintar, né? Porque ele deve estar desprogramado. Tem que fazer... E aí, pessoal, o test drive é um board, beleza? Bom, tudo ótimo aí. Espero que vocês tenham gostado desse test drive. Não carro queena muito, né? O Jetta 2.0 Turbo. Eu, particularmente, o que eu achei interessante nesse teste foi que, logo que lançou o primeiro Jetta 2.0, eu cheguei a andar. Que era aquele 2.0, 200 cavalos, né? O atual é 211 cavalos. E, quando eu andei na época, eu lembro que eu não gostei muito de algumas coisas no carro. Lógico, eu achei ele rápido, né? De linha reta. Mas eu achei o controle de estabilidade muito intromissivo. Que nem era, por exemplo, do Up TSI. Qualquer acelerada que você dá, ele já tirava muito da potência. O acabamento interno, ele não era tão bom que nem hoje. Ele tinha bastante plástico nas portas, né? E era bem inferior. Eu lembro que, quando lançou esse Jetta, quem tinha aquele 2.5, né? 5 silêncios, reclamava que o acabamento era melhor e piorou. Então, realmente, foi legal depois de alguns anos andar de novo no carro e ver o quanto ele evoluiu. Ele evoluiu, tá mais rápido, tá mais gostoso de acelerar. E o interior muito mais bem acabado, materiais melhores. A Volkswagen, ao longo, que teve reestilização, lógico. Mas ela realmente deu um toque a mais de capricho no carro, né? E isso eu achei que ficou bem legal. O carro, pô, não tem muito o que falar, assim. É só elogiar. É demais, o motor é ótimo. O carro realmente dá um prazer diferente. O câmbio da SG é perfeito. Então, ele tem um puta motor, um puta câmbio. Freia bem, suspensão é ótima. Também é um carro bem na mão. Não, sabe? O Golf é um pouquinho mais roso de dirigir. Ainda não andei no GTI. Mas dá pra sentir que ele é um pouco mais avançado, um pouco mais sólido o carro. Mas é pouca diferença, assim. No geral, os dois caras andam muito bem. O GTI, ele é um pouco maior, né? Com mais espaço pra mala. A minha compra ainda seria o Golf, né? Embora o Golf seja bem mais caro. Então, acaba o GTI, né? Então, você acaba tendo um carro que é muito parecido com um carro muito mais caro, só que é um custo-benefício bom. Então, às vezes, você faz na conta, o Jetta é mais negócio comprar. E, putz, comparando com, por exemplo, o Civic, o .5 Turbo, ele é mais rápido. Comparando com o Fusion, o .5 Turbo, ele é mais rápido. Ele realmente é um dos sedãs mais rápidos que tem, né? Então, acho que se você busca a performance, o Jetta é uma puta opção. Pensando que ele é mais barato que o Golf e o GTI, ele acaba sendo um custo-benefício bem interessante, né? Então, ele anda igual a um A3, 2.0 Turbo, mas vai custar muito menos, né? Então, é parecido. Então, quem tá pensando num sedã que acelera aí, recomendo bastante o Jetta. Acho que vocês vão gostar bastante aí. Recomendo bastante o test-drive, dar uma acelerada. E fico atualizado pra que um dia eu consiga pegar um desse na estrada e fazer um teste um pouco mais completo aí pra vocês. Bom, pessoal, valeu aí. Vamos acelerar aí, se inscrevam no canal. E a gente se vê no próximo teste, do teste drive on board. Valeu, abraço.